Como a gente sempre, né, dá o primeiro passo aqui do TVC agora, nós vamos direto para as ruas, onde está o repórter policial Henrique Neto, já está na porta da DEPAC. Se eu contar, vocês não vão acreditar, né? Mas eu não deixo que o Henrique conte, porque novamente, novamente, mais uma pessoa, é, preste bem atenção, mais uma pessoa caiu no golpe do estelionatário. Adivinha por onde? Pelo WhatsApp. Não é isso mesmo, Henrique? Muito bom dia. Bom dia, Israel. Exatamente. Um homem de 63 anos é a nova vítima do manjado golpe do Pix, aqui em Três Lagoas. É o seguinte, a vítima só desconfiou após ligar para o filho e saber que ele não havia pedido dinheiro. Não, não. Não pedi dinheiro para o senhor? Bom, conforme relatos da vítima, na tarde de ontem, ele recebeu uma mensagem de WhatsApp, tinha a foto do perfil do filho dele, e aí pedia, pai, me manda R$ 1.397,00 que eu preciso pagar um boleto. E aí, então, a vítima, pensando que fosse seu filho, mandou dinheiro via Pix na conta de uma mulher. depois que... aí ele falou, vou ligar para o meu filho, para saber por que ele está querendo dinheiro. Filho, por que é que você está querendo dinheiro? Por que é que você estava me pedindo dinheiro? Pai, era golpe, eu não pedi dinheiro para o senhor, não. E aí ele se ligou, caiu em si, que havia caído em um golpe do Pix, e registrou o boletim de ocorrência aqui, na DEPAC, ou se tratar de crime de autoria desconhecida. Agora, o Serviço de Inteligência Gerais, pessoal do SIG, vai entrar no caso para fazer aí a apuração e descobrir quem serão os próximos investigados. Quem será isso que está fazendo, está aplicando esses golpes? De onde é? Por que é? Porque tem ali os números que vêm, quem foi que clonou esse celular? Aí a coisa vai se aprofundar. E tomara que a polícia chegue bem rápido, porque a população já não aguenta mais esse tipo de coisa. Mas a gente volta a alertar. Qualquer pessoa da sua família que lhe pedir dinheiro via Pix, faz o seguinte. Ah, pai, eu estou aqui, meu WhatsApp, eu estou com problema no carro. Liga para a pessoa de outro número, procura o contato de outra maneira, para ver primeiro, antes de depositar. Não vai depositando assim não, sabe por quê? Porque você acaba perdendo o seu dinheiro. Fazer como esse cidadão. 3.190 e tantos reais que ele perdeu porque foi apressado. Muita calma nessa hora, porque depois que perde, aí fica difícil. Eu volto com você nos estúdios, Israel. Tchau. Tchau.